Bem-vindo a Verde Rosa e o público na expectativa, embora o Jamelão já esteja com a sua voz através do sistema de alto-falantes espalhado por toda a avenida, já puxando o samba-enredo da Mangueira. Última escola a desfilar. Aí você tem uma visão da bateria da Mangueira. É bom frisar que o Jamelão este ano é o cidadão samba e já desfilou várias vezes aqui com as personalidades do carnaval. Despojou-se agora da sua roupa de cidadão samba e está puxando a sua mangueira querida. Passarela do samba ainda tem movimento nesta terça-feira. A partir das seis horas da tarde haverá o desfile de blocos de empolgação que não tem concurso. Vão desfilar os blocos. Eles que digam, poêmios de Irajá, Bafo da Onça, Cacique de Ramos, Pena Vermelha de Madureira, Fala Meu Louro e Grilo de Bangu. A estação primeira de Mangueira promete este ano um desfile alegre e acima de tudo romântico. Será o enredo em homenagem a Braguinha, o compositor tão famoso, tão querido, João de Barro. Yes, nós temos Braguinha. O enredo apresentará as músicas do compositor Braguinha transformadas em quadros alegóricos com A Bela Época, Festa Junina e Carnaval. São três fases diferentes, não há, é um pretexto para cronologia, mas não há uma ordem hierárquica de datas. Simplesmente do sentido que as músicas do Braguinha tiveram. A escola desfilará com vários artistas famosos, jogadores de futebol do Flamengo, etc. Serão ao todo mais de três mil figurantes, uma ala de 150 baianas e uma bateria de 300 vitimistas. Eu gostaria que o maior mangueirense entre nós dissesse alguma coisa de esperança da sua querida Mangueira, o Juvenal Portela. Olha, eu confesso com toda a franqueza que depois de desfilar a beija-flor, eu me senti bastante desanimado com o que a Mangueira poderá fazer. Mas esse desango já começa a desaparecer. Quando eu começo a ver as primeiras imagens da minha escola, e meu Deus do céu, deixa eu ver a escola, Fernando, depois a gente conversa. Tá ok, Juvenal, tá ok. Vai lá pra lá. Então já que o Portela Mangueirense não vai falar, eu pego o Portelense, Sérgio Cabral, que fale. Bom, eu creio que a Mangueira vem pra disputar o primeiro lugar. As informações que eu tenho, o ânimo da Mangueira, né? Porque há muito tempo eu não via a Mangueira tão animada para o desfile. A competência do Max, o rapaz que faz o enredo, o trato das alegorias, das fantasias, etc. O bom samba, esse samba é excelente pra desfile, né? A forma do Jamelão, que fez 70 anos esse ano, inunda com a sua voz a passarela inteira, né? De uma maneira, derrama essa voz de uma maneira... E o meu coração também. Maravilhosa, Juvalo Portela. Enfim, tudo isso faz com que a gente espere aqui uma apresentação memorável da Mangueira. Não só pelo seu desfile, como pela sua solução pra terminar o desfile. Que como já deve ter sido informado aqui, se não me engano a Bete Carvalho já revelou, e o Bira também. A Mangueira vai até a Apoteosa e vai voltar. Acompanhada pelo público aqui presente. Enfim, a Mangueira fará a festa de encerramento desse desfile de escola de samba. E, ao que tudo indica, com uma atuação que pode lhe dar um primeiro lugar perfeitamente. E não é só o Juvenal que tá torcendo pra isso, senão tem muito mais gente. Mais uma grande entre nós. Aí já está, a Mangueira tomando a passarela do samba. E nós vamos deixar aí, a imagem, o som, pra que você possa acompanhar a evolução da Mangueira. E também, a letra do seu samba enredo. E aí já está, a Mangueira tomando a passarela do samba. E aí já está, a Mangueira tomando a passarela do samba. E aí já está, a Mangueira tomando a passarela do samba. E aí já está, a Mangueira tomando a passarela do samba. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Terra é a paz, o povo é a paz, o destino, pobre e o reino, fez o que a terra conheceu, o que encheu a humanidade, morreu com a força, a terra do ar, o 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 A tua bolinha de brilhará, a minha luz, a tua bolinha de brilhará Que hoje tudo já vou enxergar, o alemão de brilhará A tua bolinha de brilhará, que a tua bolinha de brilhará Amém. 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 Galvão e a própria escola estão puxando muito no Galvão. Música Amém. 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 Eu quero melhor avançar Eu quero melhor avançar Ei, ouvinte nós A espaminha Ei, ouvinte nós Tá ac Kevin A见 Oh, que é a doceza, que morrerá, que é eba, eba. Não há boas, que é um brazo, que é eba, eba. Oh, que é o meu reino, então é a doceza, que é eba. Não me disse a doceza, que morrerá, que morrerá, que morrerá, que morrerá. Música 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 Governador, é uma vitória É, realmente um momento muito emocionante Esse encerramento, essa hipopéria de finalizando Estão terminando os desfiles Felizmente, tudo muito bem Um brilhantismo que eu creio que está além de toda a expectativa E vamos nos guardar agora para o sábado Que vai ser o melhor dos três desfiles Porque vai decidir o campeonato Nós acreditamos que Vamos ter no próximo sábado um acontecimento aqui Da maior grandeza Viz-se governador, uma vitória É uma beleza Prisória nos deu isso Quando deu o carnaval na sua casa Rede manchete, televisão, carnaval 84, 84 horas, no ar Paz, 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 p Música 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 Você já vê a Mangueira praticamente bastante grande dentro da Praça da Apoteosa, mas ela continua ainda vindo lá da concentração. Os nossos comentaristas vão analisar o desfile que a Mangueira está realizando. Fernando Pamplona. Música Oh... Já sei que o Jumeló Portela não vai falar por enquanto, mas eu peço Sérgio Cabral. Música A Mangueira começou emocionante, aliás, a presença do Braguinha naquele carro, do João de Barra, quer dizer, do tema do enredo, na frente daquele carro, chorando aqui diante de nossas câmeras, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já via, assim, desfile de Cais Samba, e olha que eu já vejo desfile de Cais Samba há algum tempo. E a Mangueira foi maravilhosa, emocionou todo mundo e foi maravilhosa, continuou maravilhosa, até que, a partir de um determinado momento, houve uma certa balbúrdia na harmonia da escola. Então, as alas se separaram, aí passaram a correr para se juntar, enfim, aí houve uma série de problemas, graças, por exemplo, a alas de passistas com passo marcado, que é uma besteira, eu não sei por que as escolas só insistem nessa besteira, que não adianta nada, é uma coisa que qualquer um faz, qualquer um que não sabe sambar, vai lá e faz aquilo, aquilo não revela nenhum talento especial, e aí atrapalha a harmonia da escola. Enfim, de erros cometidos pela própria escola, a escola, a partir da metade caiu, de maneira que eu já ponho em dúvida a afirmação de que a Mangueira é uma séria candidata a ganhar por causa disso, porque ela se perdeu na harmonia, e perdeu o que era principal nela, que é a emoção. A Mangueira não precisa ter o luxo do beja-flor, não precisa ter a correção do beja-flor, não, a Mangueira passa pelo coração, pela alma, as pessoas, se emocionam com a escola. E à medida que quando ela perde essa emoção, aí é uma escola igual a outra, de maneira que houve um erro a partir da metade, e ocupa duas coisas, a falta de direção, de alguém da harmonia aqui, e em segundo lugar, o gigantismo da escola, a Mangueira precisa ser tão grande, isso é uma besteira também. A Mangueira está enorme, talvez até perca pontos na harmonia da metade por causa disso. Eu vou pegar exatamente onde o Sérgio parou, eu acho que o grande mal da Mangueira, o que pode comprometer uma possível vitória, é esse excesso de componentes que ela trouxe. Eu estava pensando, quando estava no primeiro segmento da escola, depois do abriado, depois da presença do Braguinha, a emoção que era tomada por todos, eu já tentava organizar a minha fala dizendo que dificilmente alguém no dia de hoje vai ganhar da Mangueira. Mas depois, de certo momento para cá, especialmente depois daquela aula de espanhol, de tal, na alusão lá da Luzia, foi tudo comprometido pelo excesso de pessoas, pelos buracos do Chettonapristo, pela falta de câmbio. Continua a escola bonita, o Marcos fez um trabalho maravilhoso, mas eu temo pelo sucesso total da Mangueira, em virtude do excesso de gente. Ronald Bartela, vai. É, sem emoções. Uma tentativa de ser sofrido, para ser o cumpridor do meu dever, imparcial. A meu ver, os destinos do Carnaval Marigota, Carnaval Marileiro, se decidem com o resultado do desfile deste ano de 1984. Entre o luxo, a pompa, a circunstância, entre o irreal, o absurdo e a simplicidade, entre a inteligência, entre a autenticidade, entre o espírito carnavalesco do Carioca. Quer dizer, não é um carnaval feito por maranhenses, é um carnaval feito por carioca. Eu não creio que as deficiências de ordem, de conjunto e evoluções, a partir da parte do enredo que se referia às touradas de Madrid, quando uma ala que logo, seguindo ao carro, representando o touro das touradas, uma ala de passo marcado de uns rapazes realmente incompetentes de Madrid e Samba. E a partir daí, realmente, ocorreram alguns buracos, algumas brechas, e isso, como já foi dito aqui, por culpa exclusiva do pessoal da harmonia. Eu não acredito que nem isso possa ser considerado para deslustrar uma demonstração inequívoca de que Samba é isto que a Mangueira apresentou hoje. Samba é aquilo que o Pérez Serrano apresentou ontem. Falar em luxo das fantasias é simplesmente esquecer-se de bom gosto das fantasias. Quem disse que o verde não combina com o rosa? Quem disse, mentiu. Está a prova, está no desfile da Mangueira de hoje. É importante acentuar também que as alegorias não precisam ter a ostentação das alegorias da beija-flor, mas precisam ter a simplicidade e o bom gosto das alegorias do estado sobre o bolo. E, finalmente, a bateria. A Mangueira voltou até a sua bateria de fase ritmica, ostentada pelo couro. Está aí a Mangueira, sem paixões, sem nada, nada, nem os buracos, nada poderá desmentir que ela fez um desfile à altura do seu nome. É claro que a Mangueira de hoje não é a Mangueira de ontem. E esse contingente enorme, esse excesso, se deveu a uma única preocupação da escola. Intentar se nivelar o que está aí de gente, muita gente, para não continuar ficando quinto em sexto lugar. A Mangueira apenas tentou deixar de ser humilde para também se meter na besta e concorrer pau a pau com os outros. E, nisso, eu acho que a Mangueira se deu bem. O resultado não interessa. Interessa a mim, como mangueirense, como profissional, que eu assisti hoje uma demonstração do samba cariota, não do samba maranhense. Muito obrigado e bom dia. Zé Carlos Rego. Eu assisti a duas Mangueiras. Uma Mangueira que veio até o setor de Torazio de Madrid, perfeita, levantando velhas emoções, aquela poeira que o samba da Mangueira falava, e uma outra Mangueira logo em seguida. Veio a ala de passe marcado, veio uma outra ala, que me perdoe a expressão, embranquecida demais, e depois um outro carro enorme, que não sabia que propósito, e eu achei que era uma conjuração contra a escola de samba Mangueira. Além disso, com seu tamanho, era de esperar que a bateria da Mangueira trouxesse um terço dela, entrasse no boxe, deixasse passar mais um terço da escola, e saísse com o último terço. Então, a harmonia da Mangueira, que sofreu crises seríssimas antes do carnaval, o Xangô teve que tomar uma medida ditatorial, de intervir na comissão logo depois dessa crise, se revelou aqui. Tudo que acontece no período pré-carnavalês se revela na Avenida. Se vai tudo bem, com harmonia, se reflete aqui. Se vai tudo mal, se reflete aqui também. Foi o que aconteceu na Mangueira. A bateria, indubitavelmente, manteve aquela batida, criada há 50 anos pelo Lúcio Pato, que é um surdo bate e não há resposta. São os taróis que o Tinguinha criou que fazem a resposta. Perfeita. Fantasias também perfeita, mas falhou na harmonia, lamentavelmente. Albino Pinheiro. Enquanto o Albino está com o fone desligado, eu vou dizer o meu. Para mim, Mangueira fez um excepcional carnaval. Carnaval de verdade. Carnaval de escola de samba. Carnaval do samba. E é só. Albino Pinheiro. Pinheiro. É uma euforia agora, generalizada, nesse final do time da Mangueira, que é complicado, nem fone, nem nada direito. De qualquer maneira, a Mangueira fez o desfile agora, e que faz relembrar a força para o Janssen. Eita, uma tradicional da Mangueira, não é? Porque a Mangueira, a gente fala de desfile de Mangueira, às vezes a gente não tem, tecnicamente, tem a ousadia de examinar nada, porque ela está acima do bem e do mal. E ela, por acaso, teve um momento, eu acho que teve três momentos nesse carnaval de 84, que realmente vão ficar marcados na história de quem viu, quem teve o privilégio de assistir. E eu tive o privilégio de assistir ao vivo, três momentos fantásticos. Uma foi a da Baiana, do Império Serrano, no domingo. Outra foi o último carro, do Arlindo Rodrigues, quando finalizou a passagem do Acadêmico Salgueiro. E outra foi um negócio fantástico, foi a entrada da Mangueira com o Braguinha sentado. O Braguinha que é o símbolo do espírito carioca, o símbolo da cultura na nossa cidade. Um negócio impressionante, eu acho que esses três momentos simbolizaram o carnaval de 84. A área das Baianas do Império Serrano, foi um negócio de um momento portentoso. A alegoria que o Arlindo Rodrigues fez no final do Espírito Salgueiro, e esse começo da Mangueira com o Braguinha sentado. A gente já chorou de várias formas, mas esses três momentos foram esprendorosos, mostrando que a Escola de Samba é uma instituição que está cada vez mais viva. Eu gostaria, apenas antes de o outro companheiro analisar a Portela, analisar o Espírito da Mangueira, dizer que há muitos anos não se vê uma participação tão ligada à alegria como foi da Polícia Militar. Não se viu, nesses dias, até agora, aqui na passarela na passarela do samba, um momento de agressão, um momento em que tivesse... Então eu acho que, poxa, eu falei já, dei muito bronca, o negócio da apoteose, aquele negócio é um papo furado, não vai dar certo mesmo, mas o resultado do carnaval, a disciplina, em cima da qualidade do júri escolhido, eu digo, eu posso aqui, de pouco dizer ao querido Darcy Ribeiro, por mais as coisas que eu tenha dito e tal, parabéns à excepcional qualidade dos jurados, e parabéns à excepcional integração que teve de segurança e público. Isso eu acho que é um negócio fantástico, que de repente o carnaval é a grande fé nessa cidade, e no momento que a gente marca essa identificação de segurança e de público, a gente tem que dizer parabéns a quem está fazendo, quem viveu e quem está vivendo a festa, e não é tarde dizer, parabéns à Mangueira, é o que eu tinha a dizer. Maria Augusta. Olha, é muito bom a gente ver um carnaval desse. 84 anos de inauguração dessa passarela, Mangueira, com toda a sua tradição, todo o seu peso, ela tem que ganhar esse carnaval, porque aí vai ser a passarela inaugurada e ganha uma verdadeira escola de samba, que é o que a gente acabou de ver, em termos de bateria, de samba, e parabéns, Max, esse menino que veio do Salgueiro, como todos nós, e que conseguiu fazer, pela segunda vez, esta mangueira verde-rosa tão bonita, e se é muito difícil, a gente sabe que verde-rosa não são fáceis de combinar, ele conseguiu, de uma maneira gostosa, de uma maneira afetiva, fazer com que a Mangueira entendesse essa diferença entre rosa e verde, e ele fez rosa e verde, pouco misturados, mas misturados em conjunto. Parabéns, Mangueira, parabéns, Max. Eu acredito no campeonato. Bom, gente, vamos pesar alguma coisa a mais, que é a passarela. Vai, vai, vai Paulo. Bem, Mangueira toda dentro da Praça da Apoteosa, eu acho que a melhor impressão que se pode ter. Adelzão Alves, Geraldo Carneiro, Ailton Escobar, Renato Sérgio, com vocês. Alô, Paulo, Geraldo, eu não sei dizer, não sei descrever isso que eu estou vendo, não. É uma loucura. O público delirando na arquibancada, a escola inteira aqui. A impressão que a gente tem, viu, Paulo, é que a Mangueira traz a apoteose dentro de si. E, a despeito de qualquer espaço que tenha sido destinado para ela, fosse aqui, fosse em outro lugar, eu acho que, mais do que tudo, a Mangueira encarna o sonho da gente fazer a apoteose em qualquer lugar, entendeu, no meio da rua, fora daqui. É um espetáculo inacreditável, esse que a gente está vendo. De fato, não dá para falar como é que é, não, viu. Melhor olhar aí no vídeo, porque não dá para descrever isso, não. Vou te passar a bola aqui, meu Deus. A Mangueira está deixando para encerrar o Carnaval de 84 aqui na apoteose. uma das mais bonitas imagens deste ano. Talvez a mais bonita, porque ela trouxe todo o colorido que muitas outras trouxeram, trouxe o samba, embora não sendo dos seus grandes momentos, dos seus grandes sambas do passado, o samba... Cabine Central. ...manteve a vibração, manteve a alegria, a empolgação dos componentes. Cabine Central. Todo mundo desfilando, deixa eu te falar um pouco da apoteose. Só um instantinho, é para dar uma informação, é para uma informação importante. A Mangueira começa a retornar da apoteose, ganhando outra vez a passarela do samba. Pode continuar. Então a Mangueira está deixando como muitas, uma imagem bonita, de cores, de formas. Mangueira tão bonita igual nos últimos anos, eu pelo menos nos últimos 15 anos, 10, 15 anos que participo, eu nunca vi a Mangueira tão bonita assim. Já posso ter visto mais vibrante, mas mais bonita, acho que é difícil. Então ela está deixando uma imagem bonita, como todos. Colorido, formas, movimento, mas com alegria, com vibração, com qualquer coisa de gostoso, simpático. E alguma coisa além disso, fica um pouco difícil da gente descrever. esse é daqueles espetáculos que é preciso se ver e não se falar muito. Muitas vezes é uma pequena frase, uma pequena palavra define melhor. O ideal mesmo é ver. Tomara que a maior parte da população dessa cidade ou desse estado, ou até mesmo do país, esteja vendo pessoalmente, ou pela televisão, principalmente a maioria, e guarde essa imagem para sempre. E talvez, espetáculo como esse, a gente não volte a ter. A gente deixa aqui, agora o público, acompanhando a Mangueira, saindo junto com ela, ela está retornando por onde chegou, como havia previsto. e mais detalhes, fica com Ayrton Escobar e com o Certo. Bem, eu tenho pouco a dizer. Eu quero cumprimentar o nosso governador do estado, parabéns pelo carnaval bonito e por esse desfile magnífico. Cumprimentar a todos os cariocas e dizer que quem acha que verde e cor de rosa não combina, no mínimo, não é brasileiro. E ficar emocionado. O brasileiro descobriu a melhor maneira de superar a crise. É com essa coisa do corpo e da voz. Realmente, é a melhor maneira. Agora, eu fico com as minhas reticências. Um abraço a todos. Bom, daqui o Renato, que é mangueirense, esse principalmente tem que dizer qualquer coisa ou muita coisa. Vamos passar a latinha para ele. É só dizer que a mangueira um dia ainda me mata. Só isso. Ela está linda. Ela fez mais do que o Joãozinho 30 fez. Porque ela fez com emoção. A mangueira nunca foi tão bonita e tão forte. A mangueira vai me matar um dia. Só isso. A gente vai podendo encerrar se for necessário aí, segundo o comando, aqui da Praça da Apoteose. Onde as pessoas que ficaram, que permaneceram, que aguentaram até esta hora, realmente não se arrependeram e não vão se arrepender nunca. E quando contar essa história para seus filhos e netos, a imagem ainda continuará bonita e emocionante. então ela está saindo e agora daqui é a imagem da beleza, da fantasia, do colorido se misturando com o povo. E aí acrescenta-se o dado humano, a vibração, as outras cores da roupa do povo que a gente vê daqui. E aí forma-se um universo, forma-se um mundo, forma-se um será o quê? O máximo que se poderia imaginar, se poderia entender de beleza, de espetáculo, de cultura popular. Que a mangueira no chão, na maioria dos seus componentes, quer dizer, alguns carros para ilustrar o seu enredo, e no mais no chão, fantasiada espetacularmente. E ela então fantasia a cidade, fantasia o carnaval e fantasia os olhos de todos que vão, talvez, daqui para frente, olhar em verde e rosa por muito e muito tempo. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que prestigiaram o trabalho aqui da Ponte Rosa. Adeus, eu gostaria que vocês todos permanecessem por aí. Nós ainda estamos com o Carnaval 84, a rede manchete. A gente ainda vai bater um papo, ok? Ok, ok. Bom, Flora, a mangueira está voltando. Ele está voltando bem. E quando o Maria Augusta disse agora, isso é para provar, os diretores da mangueira querem provar, que o desfile devia ser o contrário. Então, provaram o desfile para lá, agora estão provando o desfile para cá. Com a diferença que dessa vez o povão está todo junto, se misturando com a escola como se fosse um carnaval de rua excepcional. Albino Pinheiro. É só que você viu agora uma historinha, agora, que estão procurando um passaporte para ter acesso. Depois do cabo de desfile lá para baixo, tem que ter acesso acesso para o Centro de Cultura Gaúcha, as tradições gaúchas, porque o Rio de Janeiro acaba, não tem nada do Minha, e aquele lugar lá do Apocalipse, então vira centro de tradição gaúcha. Mas ninguém encontrou o passaporte, então nós não podemos entrar para lá. Afelizmente, isso acabou, espero que venha o centro de tradição gaúcha, com todo o respeito que eu tenho pelos gaúchas, etc. Acaba e o Rio de Janeiro fica ali, tudo certo. Apenas que quem encontrou o passaporte quer entregar, porque quando acaba o desfile tem uma reta assim, final do desfile, dali para frente tinha que ter passaporte para o negócio de centro de tradição gaúcha, que aquilo que aconteceu lá dentro não era Rio de Janeiro. Só isso, uma observação pequena. Independente das críticas que se fazem, que são necessárias num conviver democrático, independente das coisas que negam, as bobagens possivelmente eu possa ter dito, mas que são minhas bobagens e algumas delas eu confirmo, é necessário dizer-se também que entre pós e contra esta nova passarela ganhou um saldo bastante positivo. Fernando, apenas uma observação, eu acho que a grande conquista do Samba foi esse negócio, eu estou falando que a gente tem de brincadeira. Não estou rebatendo você não, eu quero dizer outra coisa a mais. Não, eu acho perfeito. Salve os cariamaia, salve todo mundo. Salve a mangueira, salve o xalá, salve todo mundo. E esse é o exercício pleno que a gente persegue sempre o direito de dizer o que pensa. é fundamental. Mesmo porque só da crítica e do diálogo pode nascer a verdade. Sérgio Cabral. Olha, Poplona, nós estamos terminando essa noite, nós estamos chegando, atravessando essa manhã, vendo o melhor momento, sem dúvida, do carnaval carioca e um dos melhores que eu já vi na minha vida. Quer dizer, a escola de samba é um povo integrado e a escola de samba que também é povo, integrados aqui num carnaval maravilhoso. Olha, o que a mangueira proporcionou esse ano em matéria de emoção, é evidente, que houve algumas regições que eu fiz aí de harmonia, houve até a escola um pouco grande, mas o que ela passou de emoção e continua passando, está aí brincando junto com o povo, coisa fantástica, fantástica. A mangueira está de parabéns, mas a mangueira vive um grande 84. A mangueira fechou com chave de ouro. Junto a isso, uma das coisas mais criticadas na cidade é sempre a segurança, principalmente no carnaval, onde ela muitas vezes se excedeu. Pelo menos na área onde nós estamos, o comportamento da segurança foi exemplar. Aroldo. Fala, Fernando, eu quero refazer aqui um conceito que eu disse ainda quando a mangueira estava desfilando. Com aqueles senões que houve de harmonia pelo excesso de pessoas e pelos buracos, eu disse que talvez comprometesse uma possível vitória. Não sou adivinho, nem tenho pretensão de ser, mas eu acho ao terminar esse desfile que dificilmente sairá uma outra campeã do segundo dia do desfile na Marquês de Apocaí, que não seja a estação do primeiro de mangueira. Dito pelo salgueirense, vocês podem ver o ecletismo de opinião que a equipe que a manchete contratou possui. Sérgio Cabral da Portela, Maria Augusta do Salgueiro, José Carlos do Jogo do Império do Império Serrano, Aroldo Salgueiro, Juvenal Portela, Mangueira. Entretanto, todos foram nomes aqui em elogiar a beija-flor. E o mais entusiasta da Mangueira foi justamente a lei do seu próprio Mangueirense, o portelece Sérgio Cabral e o salgueirense, Aroldo Costa. Isso comprova a possibilização e a abertura que a manchete proporcionou na sua crítica e na sua crônica. Zé Carlos Vego. A Mangueira está fazendo nesse momento uma moldura para o poema musical do Paulinho da Viola um rio que passou na minha vida. A imagem está aqui é um rio que passou na minha vida. O Paulinho fez há 10 anos ou 12 uma moldura para a imagem que está passando aqui diante dos nossos olhos. É um rio que está passando sobre os nossos olhos. Só que tem que dessa vez o rio é verde e rosa. O Paulinho da Viola 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 De novo os companheiros que estão na apoteose fazendo uma análise rápida da saída da mangueira e se vocês quiserem também já se despedindo por hoje aí do seu posto de observação na praça da apoteose. Ok, Adelson, Geraldo, Ailton, Renato, pode falar. Paulo, Paulo, acabam de ser abertos os portões aqui da praça da apoteose e o pessoal está descendo da arquibancada e seguindo atrás da mangueira. A gente não sabe mais o que é escola, o que é povo, acabou a diferença entre palco e plateia, o espetáculo é um só. E, embora haja uma série de méritos relativos, méritos discutíveis e méritos incontestáveis nesse espetáculo todo, eu acho que quem está de parabéns por isso tudo, correndo risco de fazer demagogia, quem está de parabéns é o povo brasileiro. Tchau, hein? Olha, para encerrar, mais uma vez eu quero dizer o seguinte, que por muitos e muitos anos, eu, particularmente, acredito que muita gente vai ver a vida em verde e rosa para que ela seja mais bonita. simplesmente porque esse colorido vai deixar na nossa retina a imagem nas cores da mangueira de tal forma profundamente marcada, encalacrada lá dentro que, francamente, tudo quanto for belo que a gente ver, vier a ver, a gente vai comparar com esse verde e rosa e só será bonito se vier o maior que seja importante, grandioso em verde e rosa. Tão grande, tão espetacular, tão maravilhoso foi o espetáculo daqui. Mangueira coloriu o carnaval, coloriu a passarela, coloriu o povo, coloriu as emoções, as impressões, enfim, coloriu este país em verde e rosa. Dá até a impressão que as cores da nossa bandeira são verde e rosa. Os nossos parabéns à Mangueira, os parabéns ao carnavalesco, Max, que quebrou um tabu quase que secular, quer dizer, não chega a ser secular porque a Mangueira não tem 100 anos, mas será mais velha, ele quebrou mostrando que em verde e rosa se colore uma escola, um espetáculo e também a vida. Os nossos agradecimentos daqui, aquele nosso abraço, a nossa emoção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Mangueira voltando na passarela do samba, realmente, eu acho que é o ano do M, M de Mangueira, M de Manchete, Carnaval 84, Rede Manchete, 84 horas no ar.